Mas, mulher e humilha, pôr o branco e a lua, a estrada A gente não chegou pra sentar e chamou O bravo do teletuanco mensageou A terra do cinterra, a marra da erfahrença Quem é que não é, é a terra Quem é que não é, é a terra Chantando o bar, todos eles já sofreram No Paraná, no Paraná, no Espírito Santo Fábrica de governo de guerra Quebra-se a parte do atraso, quebra-se Ao invés da guerra, quebra-se a paixão No calmo do tempo, o risco, o mensajoso Na terra você quer rar Na barra vai pensar Quem quer ir pra errar Quem quer ir pra errar Quebra-se a valência de outro Quebra-se a valência de outro Quebra-se a valência de outro Quoi pra errar que ee- Independence Sap O obs três Quebra-se a valência de outro Quebra-se a valência de outro Quebra-se a valência de Across A baloná Quebra-se a valência de outro Música Música Tome, moleque, velho de guerra O mundo confia no ar e salva a gemma Onde a gemma, a gemma e chamou No carro do telefone começa a jogar A terra do seu encerra A barra da igreja Quem me engana erra Quem me engana erra Quem me engana erra Ela me engana aqui Ela me engana 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 Amém. Amém.